Ah, Helena, você tá chorando por quê? Porque eu não deixo o que? Porque eu não deixo o quê? Por que eu não deixo o quê? Por que eu não deixo me namorar? E você quer namorar com quem? O Ado Puta que pariu, correado Helena, você não pode namorar mais não, filha Você é pequenininha Mas eu tenho um namorado Você tem que estudar Você só vai namorar quando crescer Mas eu já cresci Pode me dizer isso Senão eu vou jogar água no seu celular Você apanha Eu quero namorar Deixa 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 Obrigado.